Fala galera, beleza? Rafis aqui novamente, e bom rapaziada, nesse vídeo aqui eu vou explicar pra vocês, rapaziada, o que cada raça dá aqui pra você, rapaziada, o que cada raça tem aí de diferente uma da outra, beleza? E rapaziada, cada buff de raça, pra você ficar ciente aí da sua raça e de uma raça que você possa querer pegar, beleza? Então rapaziada, vem comigo até o final do vídeo aí, rapaziada, aqui no final do vídeo eu vou te mostrar aqui altos códigos novos aqui, rapaziada, que vão te proporcionar aí um bom farm e um bom XP aí, rapaziada. Então, vem comigo e vambora, rapaziada. Bom rapaziada, então, começando pela raça humano, a raça humana, rapaziada, vai te dar aí 30% de estamina regen, beleza? 20% rapaziada, de regeneração de vida, beleza? E em breve, a evolução da humana, rapaziada, vai ser pra ciborgue, uma raça avançada aí, rapaziada, raça insana e monstro, beleza? Bom rapaziada, passando agora pra skype, ela vai te dar aí, rapaziada, 25% de estamina, beleza? E 25% de vida. E também, rapaziada, uma habilidadezinha de agilidade, beleza? Ela vai ter uma agilidade a mais aí, você vai poder correr, pular e nadar travessias mais rápido. Se você não tiver confluta, é claro, né? E beleza, rapaziada, agora passando pra raça fishman, ela vai te dar aí 30% de XP, viu? Você vai upar 30% mais rápido, rapaziada, basicamente isso, né? Porque ela vai te dar 30% de XP. Eu tô com a raça fishman aqui desde o começo, rapaziada, nem sabia dessa brincadeira. Mas agora, rapaziada, pra você que sabe aí, ó, pra upar vai ser bem tranquilo pros fishman, beleza? Além disso, rapaziada, ela também vai te dar aí uma velocidade de nada aumentada, beleza? E também, no update que vem, rapaziada, tem uma brincadeira aí que vai ser chamada de fishman karatê. E pelo que eu sei, rapaziada, parece que pra usar o estilo de luta, você vai ter que ter a raça, viu? É um absurdo, é uma loucura, né? Mas é muito viável, rapaziada, que seja isso mesmo, até porque no anime é desse jeito e talvez os caras querem reproduzir uma situação original aqui, né, rapaziada? E beleza, rapaziada, agora passando pra raça mink, a raça mink, rapaziada, vai te dar 100 de estamina e 20%, rapaziada, de dano físico. Além disso também, rapaziada, vai ter um estilo de luta adicionado pra raça mink também, hein? Elet, combat, beleza? E vai ser muito em breve aí essa brincadeira também, rapaziada. Agora, rapaziada, a última raça e a mais roubada até o momento, né? A raça oni, com 2% de chance de dropar, rapaziada. Ela dá aí 30% de dano físico adicional, rapaziada, e 20% de resistência física, viu? 40% aqui de bônus de XP no haki, rapaziada, você vai poder farmar o haki 40% mais rápido aí, basicamente, né? E por último, rapaziada, vai te dar outro buff aqui, que no caso é mais 100 de vida, viu? A raça oni, rapaziada, em breve também vai ter uma atualizaçãozinha aí, né? Vai meio que ter uma evolução também pra oni ancião, beleza? Mas não revelaram mais situações sobre isso, não só esse nome mesmo. Então, rapaziada, sobre as raças é basicamente isso, viu? As raças são essas. E, rapaziada, no final do vídeo aqui eu vou estar colocando na tela aí todos os códigos que você pode estar usando, beleza? Que são códigos de reset, de xdbelly aqui, rapaziada, de notifier, de drop e de minutos aí, rapaziada, de spin de raça, beleza? Boa sorte aí, rapaziada, tamo junto. Esse vídeo foi mais pra falar disso mesmo. É bom que todos fiquem cientes aí, rapaziada. E vamos esperar o update, que no update que vem, rapaziada, já vem o nível 300 e a gente vai poder upar mais ainda. Vambora, rapaziada. Vambora, rapaziada.